Galera, boa tarde, dia 5 do 12 de 2018 Como é o nome do senhor? Amaro Ferreira Barbosa Senhor Amaro Ferreira Barbosa, proprietário do carro? Gafira Que ano? 2005 2.0 2.0 Câmbio manual Câmbio manual O que tá fazendo aí? Tá colocando gasolina no carro? Câmbio no carro Pôndo gasolina É isso Só pra explicar galera, isso aqui ó, um depoimento básico, né? É isso Já tamo com um mês colocado o sistema Vamos fazer um teste hoje, um novo teste, né? Tira tudo de novo, tá na dúvida, não sei se tá funcionando Foi, não tava certo, tá Vamos tirar, tirou o gasolina Tirou tudo Colocou quanto? 1 litro Quanto rodou? Não Rapaz, não fala quanto rodou Fala quanto tá fazendo Então os caras me pegam 10 quilombros por litro? Fez 10 por litro? 10 por litro O senhor tá feliz? Tô feliz demais Demais, né? Funciona sempre? Fazia 7 Fazia 7 Fazia 7 Passou pra 10, né? Pra 10 Quem tem Zafira sabe, né? Sabe sim É vonimado Ó Zafira do seu amado tá fazendo 10 quilombros por litro O negócio é bom, é bom mesmo Pode parecer aí que o negócio é bom É coisa boa, o senhor recomenda? Tá, ó Não sei se é pra ele não Pode confiar Chegando a hora que tá tudo certo, né? Chegando a hora que tá tudo certo o negócio aqui O cara é bom O cara é mil Ó galera Pode confiar O que acontece é o seguinte Eu agora vou entrar numa série de depoimentos Isso Todas as pessoas que já tem sistema KM2 instalado Vão tá fazendo um depoimento Na hora Depois de um mês, dois meses, três meses, um ano Pra ver se tá funcionando Que é pro pessoal ver que o Brasil vai conhecer Vai sim O Brasil vai conhecer KM2 Vai sim Não vai? É pra TV, é pra TV o cara Vai É pra TV, vai sim É coisa boa? É forte É coisa boa Todo mundo precisa de economia? Foi muito bom a economia É bom a todo Foi confiar Tá beleza Chegando aí galera Aí galera Já é bom Telefone 9 11 Ih, tudo errado 11 É, errei 11 946-69-8285 95708-7471 Valeu Valeu galera Vamos aí É isso aí Mais um depoimento aí, ó Na rede aí